Ah, o aquecimento! Olá, Ellie! Nós vamos brincar. Quer brincar com a gente de Bobo Olimpíadas? São jogos engraçados pra gente se divertir. Ah não, Ellie! Essa medalha da... Ah, é verdade! Eu não posso dizer essa palavra. Agora, vamos começar. Ah, essa é uma corrida do tipo corra como quiser. Ellie, você já correu como queria e todos os outros também. Agora, é hora de um lanche de melão. Ok, hora do próximo jogo. O jogo do cavalo bobo. Sim, Ellie. Parece meio estranho, mas é divertido e bobo. Não se esqueça, são as Bobo Olimpíadas. Agora, suco de cenoura para todos. Ah, hora do próximo jogo. Prontos para um arremesso de peso? Até a próxima. O que é isso? Ninguém quer que você vá embora, Ellie. Brinca mais um pouco. O próximo é menos colorido. Estão prontos para o futebol? Ah, você conhece como é? E está pronta? Muito bem. Não! Espera aí, Ellie. Eu acho que você inventou um outro jogo. Viu, Ellie? Afinal, você se saiu muito bem nas Bobo Olimpíadas. Ah, beleza. Eu acho que as Bobo Olimpíadas ainda não terminaram.